Olha, não há nada mais caro no Brasil do que remédio e, lamentavelmente, muita gente deixa de adquirir medicamentos por falta de recursos. E os impostos são elevadíssimos no país. Não existe em lugar nenhum do mundo tributação tão elevada em relação a medicamentos como no Brasil. Então, a nossa proposta diz respeito aos medicamentos de uso contínuo e também medicamentos de alto custo. Poderiam ser deduzidos, os custos poderiam ser deduzidos na degradação do imposto de renda. Eu creio que seria uma contribuição para melhorar a qualidade de vida das pessoas que necessitam de medicamentos que são obrigados a frequentar a farmácia com muita reincidência. Acho que é uma matéria de interesse social. Acho que é mais importante adotar medidas diretas do que indiretas de apoio à população mais pobre do país. Esta é uma medida essencial, diz respeito à saúde da população, que é ou deveria ser a suprema lei em qualquer país.